O cinema é emoção Aproveite a sessão Fica aqui junto de mim Até o fim Obrigada de incêndio também tá por aqui As saídas de emergência são tão fáceis de abrir Fumar aqui dentro, nem pensar Garrafas e latas ficam do lado de fora Não fale com um amigo, pois incomoda o vizinho Jogue fora seu lixo Não esqueça suas coisas E se usou óculos 3D devolva O cinema é emoção Aproveite a sessão Fica aqui junto de mim Até o fim Prevent Senior e Cinépolis desejam um bom filme